Os meus pais, assim, eles são pessoas muito generosas, assim, como pessoas, eles já são pessoas generosas. Isso passa, assim, pela forma como eles gerenciam a empresa, né? Eu acho que a valorização, o respeito pelos colaboradores dá muito reflexo do que os meus pais são. A cultura japonesa é muito isso, né? Assim, de bom relacionamento, né? Assim, de cuidar do próximo, né? Afinal, só olhar para si e falar, porque eu estou bem, o mundo está bem bacana, mas acho que mais, assim, quem conhece um pouquinho da cultura, sabe? Só está bom se todos, na verdade, é razoavelmente bem, entendeu? Eu fui na casa, não vou falar, mas de uma funcionária, eu fiquei, puxa, eu não moraria em um lugar que esse, entendeu? E ela morava em um lugar. A gente mora e fala, porque tem atenção, e que não tem nem isso para morar. Falei, vou fazer umas casas. Comprei um terreno, vou fazer umas casas e tal, até, não tem nem poder no mundo, então, falei, ah, mas não pode. Seu carro fez, tipo, um condomínio, né? Depois de um certo tempo, seu carro foi construindo mais, então é que eu moro lá já há mais de cinco anos também. Muito bom, graças a Deus. Para quem mora só, é ideal morar com um grupo. Assim, eu moro no condomínio da empresa já há alguns anos, e assim, a empresa, ela proporciona esses benefícios para o funcionário, e isso motiva mais o funcionário. Esses benefícios, essa valorização do funcionário, só tem a acrescentar, né? Aí, chegando em um ponto, falo assim, nossa, gente, vamos compartilhar melhor, vamos ficar juntos e tal, né? E o pessoal entendia, né? Hoje é muita gente, mas antigamente era muito pouca gente, 10, 15 pessoas. Então, eu falo assim, olha, em setembro vai ter um feriado, vamos para o Paraguaia? Tá bom, é um lugar, um olho, vamos todo mundo, todo mundo, família, cachorro, papagaia, todo mundo, entendeu? Então, a gente colivia com isso. Aí, chegou um dia, uma época, que eu falei assim, nossa gente, eu vim para o Paraguai, mas alguém conhece o mar? E o mar, que mar? Então, vamos para o mar. Foi a primeira vez que fizemos uma viagem para o mar, foi para a gente, para Salvador. Vamos e tal. Então, aquela foi tão bom, aqui em cima, foi todo mundo. Primeira viagem que a gente teve para a Bahia, a gente chegou lá na beira da praia, Seu Carlos já sentou com a gente na beira da praia, fizemos a maior festa, foi fantástico. Seu Carlos, eu não esqueço as coisas dele, não. Sentou com a gente na beira da praia, a gente ficou tomando cerveja até anoitecer. Eu já conheço, acho que umas sete viagens que eu já fui, todas eu vou, lógico, né? Perdoe essa oportunidade, né? Aí, assim, podemos levar a nossa família, né? Fica uma família lá. É muito bom. Não tem nem o que falar. É uma viagem perfeita. Nós começamos com Salvador. Aí, depois de lá, na verdade, já viajamos o Nordeste inteiro, uma boa parte do Sudeste, né? Esse ano, nós sentamos para discutir a próxima viagem do ano que vem, né? E chegamos à conclusão que a gente não tem mais lugar no Nordeste para ir, né? E é uma alegria, porque é uma coisa diferente, né? Você trabalha, chega no final do ano cansado e você vai viajar, você volta relaxado, foi conhecer o mar, foi conhecer uma coisa diferente, né? Cidade diferente. Então, assim, é ótimo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.